Eu vou te enrolar no meu laço Tu tá na minha mão, agora vai virar meu gado Aguenta a sentada, dá cavalo a brava Se não chegar direitinho Vai tomar coisinha na cara Segura o tranco, dá por tranca, se prepara Tá delirando na cavalo, na safada Eu sou o cavalgado Tu tá no meu laço, tu tá no meu laço Abre espaço agora, chegou a dona do gado Tu tá no meu laço, tu tá no meu laço Abre espaço agora, que eu sou a dona do gado Ela sabe brincar no cavalinho, né? Descendo, descendo cavalinho Sobe no cavalinho Montando cavalinho Pocotó, 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 vai Descendo, descendo cavalinho Sobe no cavalinho Montando cavalinho Pocotó, 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 vai Traz tua cela Que eu tô com pressa Faz com o cavalinho O que eu vou Sinto cansar, só me avisar Mas eu tô cheia pra me ver lançar A porteira tá aberta Eu tô sem tempo pra arrumar Se de novo é entrar Segura o tranco, dá por tranca, se prepara Tá delirando na cavalo, na safada Vou cavalgar Cavalgar, vai Cavalgar, vai Tu tá no meu laço, tu tá no meu laço Abre espaço agora, chegou a dona do gado Tu tá no meu laço, tu tá no meu laço Abre espaço agora, que eu sou a dona do gado